Sexta-feira, 9h15 da noite, sexto round e reage na área. Tô aqui ao lado do meu amigo Renato Rebello. E, Renato, qual que vai ser a pérola que a gente vai desenterrar hoje? Ah, hoje vamos falar sobre o platinado Nathan Dias, de apenas 17 aninhos, que nessa época já saía no tapa em academias na Califórnia, Carrano. Exatamente. A gente vai voltar pro longínquo ano de 2002, Renato. Naquela época, o Brasil não tinha o Penta Campeonato Mundial, o EFCE era uma empresa que dava muito prejuízo e tinha sido recém comprada pela Zufa. E eu tava na sexta série aprendendo plano cartesiano... Só isso, Carrano. Pra você ter uma ideia. Já tava com dois filhos nessa época já, hein? Eu tava aprendendo ainda, Renato, plano cartesiano com a professora Arcanja de Matemática. Sempre precisa ter uma ideia do tempo que tem isso. E o Nate Dias tava saindo no tapa, na taparia, dentro de uma academia, contra o digníssimo Robert Limon, Renato. E o Robert Limon tem uma coisa aí, uma história meio bizarra, meio macabra por trás. Porque eu fui buscar, né? Pra saber se esse cara tinha virado lutador, se ele tinha seguido carreira e tal. E descobri que, na verdade, na Califórnia tem um Robert Limon que a gente não sabe se é o mesmo, embora acredite que não. Mas ele foi vítima de homicídio. Ele foi morto pela própria esposa num crime que ficou famosíssimo. Foi parar na TV, enfim. O julgamento dominou as manchetes. E aí, será que esse é o cara que foi estapeado pelo Nate Dias, Renato? Olha, Carrano, espero que não. E pra quem nunca ouviu falar sobre taparia, uma modalidade muito antiga, que vem lá das primeiras gerações da família Gracie, em que você tentava, durante o treino, simular situações de defesa pessoal. E aplicar esses golpes de defesa pessoal, principalmente, em pé. E também diminuir os traumas, as concussões, no momento de treino. Lembrando que isso é muito, muito antes do que a gente conhece hoje como MMA. Então, o objetivo não era treinar lutadores para o UFC ou coisa do tipo. Era apenas defesa pessoal, diminuir os danos dentro da academia. E aí, você tinha ali situações mais reais. Tinha várias modalidades. Um só pode dar tapa, o outro só pode usar jiu-jitsu. Virou até febre nas academias do Rio de Janeiro. Tinha na década de 90, início dos anos 2000. Tinha o dia só da taparia. Hoje em dia, não tem mais. Acabou sendo extinto. Virou um business o jiu-jitsu. E no início da década de 90, o Cesar Grace, que é sobrinho do Robson Grace, primo do Renzo, do Ralph e do Ryan, abriu uma academia lá na Califórnia e teve como seus principais alunos, os mais famosos, Nicolas Dias, Jake Shields, Gilbert Melendez e o irmão mais novo do primeiro, Nathan Dias. Renato, a gente já caiu aí no tatame da academia lá na Califórnia. Tá aí o nosso digníssimo Robert Limon, velhaço, tem praticamente o dobro da idade do Nate Dias. Pode ser pai dele. E ao fundo dá pra ouvir uma criança chorando, ambiente 100% familiar. Não é tão informal assim não, cara. Não tem árbitro, apesar de não ter regra nenhuma, fazendo nada ali, ó. Tapa de mão aberta, cruzado de tapa, mata barata. O coroa quebra o quadril pra direita, pra esquerda. E leva logo um double leg bonitinho. Não faz sprawl, mas já vai pro pescoço. É, o vovô não é bobo assim não, cara. Não é bobo, é aluno de jiu-jitsu, vai pra guilhotina, né, sabe o que tá fazendo ali, é como se fosse um... E o Nate Dias já defende pro lado certo, passa a guarda, né, aí não tem mais ângulo pra estrangular. Ele tenta repor a guarda, empurrando a perna do Nate, mas o Nate estabelece, aí já não pega mais, tá fazendo força à toa. O Nate poderia aplicar o Von Fluchok, né, especialidade do Ovin Sampru, mas aí o cara vai, vai desistir de fazer força e vai soltar, né. É, ó, e o Nate Dias agora já saiu, já se livrou, vai botar o joelho na barriga aí, Renato, partir pra montada e tome tapão na cabeça, né. É, descendo o tapa e o Coroa é flexível, ó, tentando botar ali o pé na axila pra sair da montada e armelote, ó. Chegou o armelote, Coroa nem defendeu, já caiu ali estalando tudo. E a namoradinha do Nate Dias vai falar... Ih, rapaz, ó, se deu, vai te dar bem, hein. Ih, rapaz, ó lá, ó lá, ó, se deu bem, ó, garotão, ó. É, e se a gente notar o físico do Nate Dias, não mudou muita coisa, não. Ele com 34 anos hoje não tá muito diferente, Carrano. É, o vovô achou, né, que malhava na mesma academia do moleque, tá lá, botou uma peixola, tava todo animado, com o bração, achou que ia dar uns cascudos nele e acabou se dando mal, né. E, Renato, essa taparia aí aconteceu dois anos antes da estreia do Nate Dias no MMA. Ah, dois anos depois, ele chegou ao WSC, né, o Instinto EC. Lá ele fez uma carreira relativamente bem sucedida, foi pro The Ultimate Fighter, do The Ultimate Fighter chegou no UFC, depois de ganhar essa edição do TUF, e aí no UFC construiu uma história de sucesso e se tornou um dos lutadores mais populares e também agora um dos mais ricos de todos os tempos, né. Tem rivalidade com o Jorge Masvidal, tem rivalidade com o Conor McGregor e tem o bolso muito cheio de dinheiro, Renato. É, ele chegou a disputar o setorão dos leves contra o Ben Henderson, né, foi. Ele foi derrotado, mas a gente, engraçado, a gente falou, eu falei no início do vídeo, né, que ele é do Scrap Pack, né, da academia do Cesar Gracie, junto com o Nick, com o Gilbert Melanes e com o Jake Shields, todos esses três foram campeões mundiais, né. Os três vestiram cinturões no Strikeforce e o mais bem pago de todos eles é o Nathan, que nunca vestiu um cinturão do mundo. E, Renato, vamos embalar então essa edição do sexto round de Reage, que é assim como essa nova safra de quadros aí do sexto round, essa nossa maior atividade, tanto no YouTube quanto nos podcasts, é graças aos membros do canal, como o Heitor Romã, que tá aqui ostentando uma bela de uma foto de um texugo no seu canal do YouTube, imagino que seja seu texugo de estimação. Então, se você, como o Heitor Romã, quiser se juntar aí ao nosso clube de membros, o que tem que fazer, Renato? É só clicar no botão azul Seja Membro aqui embaixo ou no primeiro link da descrição que você, além de participar do nosso conteúdo, concorre a camisas do sexto round todo mês, entre outros prêmios, e também participa da live dos membros, né, que, por exemplo, vai ter amanhã, antes do UFC 257, que vai ter Conor McGregor versus Dustin Poirier, e aí se você for membro do canal, você manda lá perguntas, a gente troca uma ideia legal. Beleza? Um grande abraço a todos, e sexta-feira que vem a gente volta com mais uma edição do sexto round reais. Tchau, tchau.